...região do Vale do Mamanguá. E tem também, daqui a pouco eu vou chamar o delegado dele pra escatar na linha, o doutor Ilham Milton. Doutor Ilham Milton, doutor Ilham Milton, criminoso envolvido, corromo a banco, assalto, tá com a cibola. Doutor Ilham Milton teve coragem atrás desse cara. O cara é perigoso na região, assalto a banco, pia mesmo. Fez desgraça em toda a região, o doutor Ilham Milton disse, comigo não tem boquinha não. Isso na região de Cajazeiras, ele foi preso hoje de manhã. Doutor Ilham Milton, parabéns e o senhor, você, que arrosto e lascar o senhor passou, não foi? Prendeu o cara, tinha mais gente com ele, doutor. Boa tarde, Samuca. Samuca, esse indivíduo, ele já fora preso em Campina Grande por roubo a banco. E há cerca de seis meses, ele foi transferido de Campina Grande para o presídio de Cajazeiras. Não sei nem dizer por qual motivo. Foi solto posteriormente e começou a praticar inúmeros crimes de roubos aqui. Aparentemente, ele é um indivíduo de estatura baixa, anda de forma simples, com o carrinho reciclado. Mas nesse caso do vídeo aí, que está aparecendo, por exemplo, aí agora, ele aí praticou um roubo e roubou o Corolla, o veículo Corolla dessa vítima aí. Ele era especialista em roubo a veículos e roubo a banco, como eu já falei. Então, o nosso grupo especializado preparou um esquema hoje de manhã, já de madrugada, para prendê-lo. Ele estava escondido aqui num condomínio de apartamentos aqui em Cajazeiras, no segundo andar. Você tem uma ideia, Samuel? Ele pulou no segundo andar quando veio a presa da polícia. Nós cercamos o prédio, ele chegou a pular no segundo andar tentando escapar. Mas o prédio estava cercado e ele conseguiu prendê-lo. Doutor Lhomito, veja, onde o senhor fala, aí a gente passa um filme na cabeça da gente e o que chama a atenção. O cara foi preso por assalto a banco em Campina Grande, já foi um bocado de coisa ruim. Então, é preso, aí é transferido por um presídio para Cajazeiras, depois é liberado. Veja, eu não vou culpar a justiça, porque a gente não tem como culpar, porque o juiz lá deve ter agido de acordo com a lei. Uma brecha na lei, o advogado dele fez ele ir para a rua. Aí ele tome de novo. Por isso que se diz, a polícia no Brasil enxuga gelo. O delegado faz um trabalho de lascar, arrisca. Eu estou falando isso com o doutor Lhomito aqui, mas não é só ele não. Todos os delegados, delegado de polícia, meu irmão, como o pão que o diabo amassou, vai para a rua com a equipe, come o pão que o diabo amassou, arrisca a vida, aí prende o cara perigoso. Depois o cara vai para a rua de novo praticar os mesmos absurdos ou pior. Aí lá vai o delegado de novo com a equipe, entendeu? De novo na rua, arriscando a vida de novo, pelo amor... Isso é um problema que tem que ser resolvido, minha gente. Porque sofre delegado, sofre policial, civil, militar, todo mundo, a sociedade, e nada é resolvido. O doutor fez um trabalho de lascar. O cara está preso. O que é que garante que ele vai continuar preso, não é, doutor Lhomito? É, Samu, o que você falou aí, eu tenho já falado repetidamente em algumas entrevistas a respeito da frouxidão da nossa lei de processo penal brasileira. Infelizmente, quem acaba arcando com essa frouxidão é justamente a sociedade, né? E a polícia também, porque está muito próxima da sociedade, e acaba recebendo as cobranças. Então, um indivíduo desse já tem inúmeros inquéritos policiais, inúmeros processos criminais, e ainda continua solta, por quê? Porque sequer, vamos dizer assim, o primeiro procedimento criminal dele sequer foi julgado ainda. que chegou a ter uma sentença. Ele respondeu em número de processos, mas nenhum tem sentença ainda. Então, gera esse círculo, vou dizer, círculo ou círculo vicioso, né? Prende, solta, prende, solta, e quando ele é solto, ele promete muitos crimes. Até a polícia, por exemplo, novamente, ele já permite a barbaridade. Tá bom. Doutor Lhomito, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, que Deus lhe dê força ao senhor e toda a sua equipe. Um abraço, Lucas. Aí, o trabalho de lascar com o delegado do Fagner, rapaz, arriscando a vida. Olha, o Léo do Camarão, o Léo do Camarão, daqui a pouquinho, a casa do Camarão.